A ANDI Brasil é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão contribuir com o desenvolvimento do setor empreendedor, de pequenas empresas em crescimento. Ele é um dos oito escritórios regionais da ANDI nos países emergentes. As frentes temáticas que a ANDI trabalha, não só no Brasil, como no mundo todo, desde o fomento de pequenos negócios em crescimento especificamente, quanto questões de equidade de gênero, de trabalho digno, de meio ambiente, são temas que, principalmente no Brasil, são extremamente relevantes por todos os dados que a gente tem. Na prática, por ser uma associação de membros, o que a ANDI faz é estar resumido em três estratégias principais. A primeira é a geração de conhecimento. Então a ANDI produz estudos, pesquisas, eventos, onde ela traz conhecimento internacional para o Brasil e leva também o conhecimento que está sendo produzido aqui para fora. O segundo é conexão, promover conexão entre os membros. O que um membro pode fazer junto em termos de negócios com o outro? Como é que juntos e com coordenação da ANDI a gente pode promover mudanças no setor como um todo? E, por último, é disponibilizar capital. Então é comum que a ANDI faça chamadas de projetos e disponibilize fundos catalisadores para fomentar o setor empreendedor no Brasil. A ANDI vem para o Brasil em 2010 e a gente queria e a gente achou importante trazer a ANDI porque não existia ainda as iniciativas de investimento de impacto no Brasil. Então a gente queria muito criar um ecossistema e ajudar com que o ecossistema global conhecesse o que estava sendo feito no Brasil. E a gente viu logo de cara a influência e o tamanho da rede da ANDI que possibilitava, sim, colocar o Brasil no mapa dos investimentos de impacto naquela época, em 2009 para 2010. A chegada da ANDI no Brasil foi um movimento muito interessante de várias organizações que atuavam ativamente com o tema de negócios de impacto, negócios sociais na época, como a Potência Ventures, a Vox Capital, a Artelizia, a Fundação Avina, a FGV. E o objetivo de trazer essa presença local para o Brasil era muito para fazer essa interface, de olhar as discussões, os players que estavam trabalhando globalmente e criar políticas e estratégias específicas para a realidade no Brasil, mas também posicionar o Brasil nesse ecossistema global, porque tinham coisas muito pioneiras e inovadoras acontecendo no Brasil. De lá para cá mudou muito, mudou muito a complexidade do tema. A gente tinha pouquíssimos players, não só no Brasil, mas no mundo. A gente conhecia todo mundo, todo mundo se conhecia. A ANDI acompanhou todo esse desenvolvimento do ecossistema desde o comecinho e ela foi vendo muitos novos atores entrarem nessa conversa, contribuindo cada um com a sua expertise para o ecossistema. Ela foi ajudando a desenvolver dados e evidências, estudos e análises sobre o setor. A discussão sobre ministração de impacto era uma discussão muito nova, não só aqui no Brasil, mas globalmente era uma discussão muito nova. E essa discussão hoje está muito sofisticada, com muitas informações, com muitos atores com uma experiência incrível trabalhando com isso. Hoje o tema ganhou o mundo, hoje o tema ganhou as grandes instituições, o que é muito legal de ver e torna muito mais bonita a trajetória, desde um pequeno grupo de pessoas que acreditavam em algo para um tema que hoje domina muito da conversa no setor financeiro, pelo menos. O que a ANDI espera para o futuro? Em última instância, a ANDI se baseia numa tese de que, ao fortalecer o setor empreendedor e conseguir com que as empresas apoiadas cresçam, elas gerem empregos e melhorem a qualidade de vida, a renda, além de gerar impactos ambientais positivos, socioambientais positivos e também contribuir para a equidade de gênero nos países emergentes. E, finalmente, isso tudo ajuda, contribui com uma parcela de redução da pobreza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto